Estamos de volta com A Casa É Sua nesta segunda-feira. E antes de eu chamar o nosso quadro do dia, o segundo, aliás, que é o Babados e Boatos, deixa eu dar um alô para o pessoal que está interagindo comigo aqui na live do Facebook. Se você ainda não mandou seu recado aqui no Facebook, para de enrolar e me dá um alô especial. Manda um beijo, manda um abraço. Não quer mandar para mim? Manda para alguém que eu vou retribuir aqui na nossa live, viu? A Marília Cara mandou tarde. Boa tarde para você também, Marília. A Maria Gama Barbosa também dando boa tarde. O Paulo Guerra, parabéns. Novo horário e novo cenário. O Paulo, que é um querido aqui do Grupo RCN, sempre dando aquela força. A Marília, cenário ficou lindo. Parabéns. Marília, vou ter que concordar com você, viu? Inclusive, o meu look de hoje foi pensando na paleta de cores desse novo cenário. Você gostou? Eu amei, viu? Tem também a Ana Paro, tudo lindo. Parabéns, Tatiana. Um beijo especial para você. Tem também outras pessoas aqui ligadas na live. Uma pessoa muito especial, a Dona Stere, minha mãe. Mãe, um beijo para você. Obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Família toda feliz aqui com a gente. Agora sim, sem mais delongas, Proda Vinheta, Babados e Boatos. Babados e Boatos. Agora sim, Mari Verdano, Babados e Boatos, no Estúdio Novo, Casa Nova. Amiga, o que você achou? Ai, amiga, eu estou encantada até agora, gente. Muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? Quase que eu falo um bom dia, porque a gente está acostumada lá na Casa é Sua da rádio, né? Mas muito boa tarde, amiga, que está encantador, sério. É um sonho, né? Você que está sempre comigo e eu junto com você sempre falei que isso aqui é um sonho para a gente. E eu estou muito feliz, óbvio. É, a gente está construindo isso juntas. A gente não separa. Amiga, de casa nova, de cara nova, totalmente repaginado, mas as fofocas, essas não... A gente até muda as figurinhas, a gente até muda, às vezes, o repertório, mas continuam. Pois é, né? A gente até tenta falar de umas pessoas diferentes, às vezes a gente traz as mesmas porque o babado é forte. E aí vale relembrar, né? Pois é. Bom, vamos começar, então? Olha, quero falar primeiramente da Marina Rui Barbosa, que está, gente, começando aí uma série internacional. Isso mesmo. Depois de ter o seu último trabalho, né? Em 2019, que foi na gravação da novela O Sétimo Guardião, ela retorna agora à TV, né? Para gravar essa série internacional, que vai ter participações também com atores internacionais, atores americanos, né? E o nome da série chama Rio Connection. Então, em setembro, ela já começa aí a gravar um pouco, a gravar essa série, né? E é um elenco internacional também. Um elenco brasileiro e internacional. Que legal! Juntamente, né? Para falar aí dessa série, para marcar essa série, temos Globo e Sony Pictures. Então, essas duas empresas de peso vai fazer Marina se destacar aí nessa série. Ela estava meio queimadinha, apagadinha. Sumida, né? Sumida. Em todo esse tempo, aconteceu várias coisas com ela, né? Ela separou aí, né? Do casamento que ela tinha, recente, acho que não tinha nem dois anos de casado. Fora as tretas com o José Loreto, né? Que até teve a separação dele com a Débora. Então, surgiram vários comentários, vários babados aí da Marina. Mas agora, né? Ela que, depois também do aniversário dela que a gente trouxe esses dias de uma aglomeração, que ela comentou, que ela convidou uma quantidade de pessoas e deu o que falar. Agora, vamos a essa série, né? Que parece ser uma série de ação. Então, vamos aguardar aí quais vão ser os próximos capítulos de Marina Rui Barbosa. De próximo, o que a gente tem? De próximo aqui, eu trouxe um aniversariante. O aniversariante do dia, que é o pai do cantor Rodolfo, né? Que comemora mais uma primavera, o seu Juarez. E o Rodolfo não deixou de parabenizá-lo na sua rede social. Ele que deseja um feliz aniversário pro pai, que tem muito orgulho. E que o pai tenha muitos anos de vida pra eles viverem o sonho deles juntos, né? Que a carreira do Rodolfo é um sonho, né? Tanto dele, quanto da família. Então, é isso que ele deseja para o aniversário do pai. Ah, nós também, né? É, claro. Por falar em aniversário do pai, o aniversário do meu pai tá chegando, viu? Mas quando chegar, eu anuncio aqui na Casa Sua. Ah, com certeza. A gente traz fotos. Bom, de próximo aqui, eu trouxe Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Não, prepara pra foto. É, olha essa foto. Eles que estão de férias, né? Curtindo férias. Na verdade, Tati, eu nem sei te dizer qual que é o exato momento, onde é o exato local dessa foto, né? Porque foram tantos destinos. Exatamente. Eles estavam em Manaus, se eu não me engano, por esses dias. Essa foto, aparentemente, parece ser numa praia. E a gente sabe que as férias desses atores, dessas atrizes, são assim, 60 dias, né? É, pois é. Sem fim. Sem fim. E ninguém fica no Airbnb, não. Não. É só no Hotel Top das Galáxias. 10 mil estrelas. 10 mil estrelas. Pois é, mas o que chamou a atenção da foto, Edição, vamos pôr a foto de novo? O que chamou a atenção, esse maiô dela, Santo Deus. Pois é, né? Não economizou. Não. Não. Na verdade, ela economizou no pano, né? Ela economizou no pano. A autoestima não economizou. É verdade, amiga. Mas tá bom, ela pode, né? Ela pode, né? Tá com tudo em cima. E mesmo que não tivesse, né? Hoje em dia a gente não tem mais essas coisas, assim. Então, eu acho... Ih, mas eu sou suspeita pra falar da Flávia, né? Porque é mãe, atriz, mulher de ator. Então, a gente tá aí curtindo as séries com ela. De longe, só pelas fotos, babando aqui. Babando, pois é. Mas a gente traz pro pessoal de casa também ficar acompanhando juntinhos. Claro, é verdade. Que mais? Bom, de próxima eu trouxe uma treta entre Mara Maravilha e Xuxa. Essa semana passada, eu trouxe lá no casa, né? Aqui no casa, que era de manhã. Lá na rádio. Que voltou o programa do Silvio Santos. E nesse programa que voltou, ele chamou Mara Maravilha pra participar, né? Do seu programa e das suas entrevistas. Em uma das entrevistas, um joguinho que ele tem lá no programa Silvio Santos, ele perguntou o que ela achava de Xuxa, né? De Xuxa Meneghel. E ela disse que ela não é tão brasileira quanto ela mesma é. Ela disse que Xuxa não é tão brasileira quanto ela mesma é. Por quê? Por conta de política, né? Sabe-se que Xuxa tem aí um palpite, um partido político que ela defende. Só que Mara, o que ela relatou é que ela é mais voltada pro público. Ela é mais voltada pro Brasil, pra população. Então, ela tá junto com a população. Ela não tá junto com que seja PT ou Bolsonaro, enfim. Ela tá junto com o povo. Então, isso meio que deixou ali uma alfinetada pra Xuxa, né? Que começa aí... E para todos os que compõem o júri popular chamado Internet. Exatamente. Que não perde, né? Não perde a internet. Deus perdoa, mas a internet não. Então, ela já deixou essa alfinetada aí. Agora, a gente tá aqui. A gente, que eu falo, né? Eu que fico aqui cuidando da vida deles. E a internet também tá aqui esperando a retribuição, a volta de Xuxa, né? Não sei se ela vai... Será que vai se manifestar? É, dar uma alfinetada por aí. Mas... Ou se vai fazer a egípcia, né? E deixar passar em branco. Como muitos fazem. E, assim... Ainda mais entrando numa esfera como essa, discussão política. Às vezes, nem vale. Não compensa. Eu acho que não compensa. A gente vê aí que hoje tem amizade se desfazendo. Pessoas perdendo vidas por conta de política, né? Então, eu acho... Eu seria essa pessoa. Se a Xuxa não se manifestar, eu seria essa pessoa também. Vamos aguardar. Vamos lá. Acabou? Tem mais? Não, temos uma. Por último aqui, uma maravilhosa do Enzo Celular. Que a gente sempre fala dele aqui. Mas, dessa vez... É, a gente tem falado dele pro lado amoroso, né? Pois é. Namorando com Bruna. Rompendo com Bruna. Exato. Muito rápido. Aí, falando em relacionamento que tava você e a Cláudia. Ele faz parte aí... Eles fazem parte aí desse relacionamento rápido. Verdade. Mas, o que eu trouxe hoje, Tati, é que ele fez uma ação solidária, né? Comandada pelo padre Júlio Lancelotti e distribuiu comida para pessoas em situação de rua, né? E essa foto aí eu peguei lá do Instagram do próprio Enzo, onde ele fala assim, na legenda, quem tem fome, tem pressa. Tem pressa. Então, é bacana da gente ver que não só ele... Igual a gente sempre falou aqui no Casa, que pra você ajudar uma pessoa, seja de qualquer forma, você ajuda muito. Às vezes você pensa, ah, mas eu não tenho milhões de reais igual eles fazem. Ah, eu não tenho uma casa pra doar. Mas, hoje em dia, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Pensando no frio de hoje que a gente tá vivendo. Um cobertor, uma blusinha que a gente tira, que a gente não usa mais e dá pra uma pessoa, eu acho que já faz toda a diferença e a gente já tá ajudando muito. Sim, já aquece o frio de uma pessoa lá fora, né Mari? É verdade. É verdade, amiga. E por hoje é só. Ah, acabou? Acabou. Eu queria ter trazido muito mais, né? Acabou, mas quase a gente tem dois minutinhos pra acabar o Casa Sua, que também tá na reta final. A Mari volta essa semana, mas a gente tá cheio de novidade aqui na Casa Sua. Você que tá chegando agora, a gente... Claro, a novidade é que a gente não tá mais no rádio, na Cultura FM, a gente tá somente pela TVCHD e nas redes sociais. Essa é a principal novidade, juntamente também com o nosso cenário. Maravilhoso! Temos mais novidades também, que Mari Verdun vai anunciando aí ao longo da semana. Eu não vou queimar largada e contar tudo de uma vez, se você quiser saber, vai ter que ficar ligado na nossa programação, porque amanhã tem mais a Casa Sua e quarta-feira tem mais Mari Verdun num quadro especial. Ai, já tô ansiosa! Que vai sair do forno quarta-feira. Amanhã não tem Mari Verdun, mas a Mari vem mesmo assim, né Mari? A Mari tá por aqui nos bastidores. A Mari não abandona a Casa Sua, mas amanhã tem mais a Casa Sua, com mais Eu Volto, claro, e amanhã não se esqueça, é dia de ter saúde aqui na Casa Sua, viu? Um beijo pra você, até amanhã! Gente, muito obrigada, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho